É uma prerrogativa do presidente do Congresso, assim fazê-lo, só que não é de bom tom devolver uma MP que cobra a conta da crise do empresariado e o Congresso Nacional não dá resposta às outras duas MPs que tratam de um ajuste fiscal contra os trabalhadores. Eu acredito que para devolver uma medida provisória que cobra a conta do empresariado, o Congresso tinha que dar uma resposta também negativa às propostas que apresentam, às propostas que claramente estão aqui apresentando redução de seguro-desemprego, redução de seguro-morte, redução de direitos trabalhistas conquistados historicamente.